Eu sei quem trama e quem tá comigo DJ WK, pega! Tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Cansei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é virtude dos fracos Eu não sou daquele se cospe no prato Vou na fé, tô firmão, tranquilão, tô na paz Dá licença aqui que eu tô correndo atrás Tu lembra dos menor ralé Que você tirou de mané Depois de afirmar tá de pé Tá em construção o castelo da fé Tô vendo os invejosos voltando de ré É assim que é É assim que é Malandro é malandro e mané é mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade remando contra a maré É assim que é Malandro é malandro e mané é mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade remando contra a maré Tá torcendo contra o meu progresso Tá preocupado com meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Cansei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é virtude dos fracos Eu não sou daquele se cospe no prato Vou na fé, tô firmão, tranquilão, tô na paz Dá licença aqui que eu tô correndo atrás Tu lembra dos menor ralé Que você tirou de mané Hoje a firma tá de pé Tá em construção o castelo da fé Tô vendo os invejosos voltando de ré Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau